São jogos que já pertencem a uns livros de história, mas que neste dia voltaram a sair à rua para unir duas gerações que pouco ou nada têm em comum. Os mais velhos partilharam a sabedoria de quem brincou num tempo onde não havia internet e os mais novos trouxeram o habitual rasgo de energia. Sem entraves ou preconceitos, brincaram juntos como se a diferença de idades não fosse evidente. Foi giro ter aqui pessoas de várias idades a brincar com vocês. Sim. Porquê? Porque a gente ainda não teve essa experiência e está a ser um dia muito divertido. E também porque é giro e falar e interagir com pessoas de diferentes idades. O circuito foi composto por um total de 12 jogos, traduzindo-se em duas horas de pura diversão e atividade física. Estás a sentir jovem outra vez? É, danse, pino! E foi giro ensinar aqui os mais pequeninos a estes jogos? Foi tão bom, foi tão bom. Foi engraçado. Tive ali uma menina que é direta com ela e ela achei piada porque disse, a senhora sabe brincar? Pois é. Neste dia dedicado à atividade física, a mensagem foi clara. Independentemente da idade, a prática desportiva é essencial para a saúde e bem-estar. O que é que está a achar da banhão de hoje? Maravilhosa. Um espetáculo. Muito boa. Faz a gente mexer com o novo. Eu gostei. Eu até gostei também. Já conheciam estes jogos? Não. Alguns. Ah, sim, alguns. Sim, alguns. Esta atividade que se realizou no Campo de São Francisco contou com a participação de mais de 200 crianças e idosos.